Rui Falcão, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores e deputado estadual, esteve hoje na sede dos sindicatos metalúrgicos do ABC. Ele destacou que o PT pretende crescer nas sete cidades do ABC. Rui Falcão concedeu uma entrevista ao seu jornal e falou sobre o atual momento político do Brasil e sobre as eleições municipais deste ano. Confira aí. Conjuntura política no Brasil Nós vemos uma conjuntura muito favorável se comparada inclusive ao restante do mundo. A crise não atingiu a nossa economia em graves proporções, nós estamos conseguindo manter o nível de emprego, a taxa de juros é declinante e do ponto de vista político, a nossa presidenta tem grande aprovação, o PT também. Então nós vamos entrar no ano eleitoral numa situação de otimismo e de muita possibilidade de crescimento. Construção política no Brasil Nós temos um processo de reforma política em debate, eu acho que o sistema político eleitoral precisa ser aperfeiçoado e é por isso que nós temos proposto as listas partidárias, o financiamento público das campanhas, ampliação da participação popular e maior presença das mulheres no processo político eleitoral, Até porque as mulheres não só são maioria na sociedade, como são maioria no eleitorado também e não faz sentido essa discriminação. A reforma política ajuda a ter partidos mais programáticos, mais comprometidos com o que dizem na campanha e o que vão fazer no governo. E há hoje um desencanto da população por causa dessas mudanças muito repentinas de opinião política, de troca de partido. Então a reforma política vai atender essas preocupações da sociedade. Projetos do PT para 2012 Nós queremos manter as prefeituras que já governamos, reconquistar as que perdemos e ampliar nossa participação em cidades estratégicas, que são aquelas com mais de 150 mil eleitores, que têm universidades, são polos econômicos e culturais e que difundem políticas para toda a região do entorno. Queremos também ampliar o número de vereadores e vereadoras. Eleições municipais Nas eleições municipais, nós vamos ter candidatura nas cidades mais importantes do Estado, principalmente na capital de São Paulo, que nós já governamos duas vezes e queremos voltar a governar com o nosso pré-candidato Fernando Haddad. E aqui nas sete cidades do ABC, nós também queremos crescer, queremos manter São Bernardo, Diadema, Mauá e conquistar algumas cidades que nós já governamos, como por exemplo, Ribeirão Pires. E crescer em São Caetano, em Rio Grande da Serra, onde nós temos bons pré-candidatos e também com chance de vitória. Obrigado. Obrigado. Obrigado.